E aí, eu vou te trazer pra vocês mais um vídeo de Europa Universalis com Waka Arkantz, e aí, Waka Arkantz? E aí, Waka Arkantz? E aí, de boas? É, pronto. É, é, vai. Fez o job. Seguinte, pessoal, uma coisinha aqui que a gente tá vendo, eu não vou poder pegar paz com todo mundo, então a gente tá discutindo. Aparentemente, eu vou ter que ficar um tempinho aqui enrolando na guerra, pra descer a Agressiv Expand, pra poder pegar dois territórios, pra daí ver o que a gente faz. E aí, né? É bonito tudo que você falou aí. Release the diplomats. Release the craft. Como vai? Voltei. Uns dois meses aí, eu acho que dá replanitman aqui. Ah, não, eu já expliquei, né? A gente vai pegar um dinheiro aqui agora, um empréstimo aqui também. Daqui a pouco. Inclusive, eu já ganhei o Carlos Belli que eu preciso, que é o famoso... Take the mandate of Revan. Na verdade, primeiro eu deveria declarar... Também. É... Tribal Conquest. Lembrei do meme do Jojo agora, do I Refuse, na hora que eu não dei a grana pro Ming. I Refuse. Tratos. Ah, eu tô pronto, Waka. Tá pronto? Pegar um pouco de Prestige aqui, dane-se. Ah, eu só tô fazendo replanitman, tinha uns exércitos aqui também. Vou precisar deles. Tá, o esquema... A gente vai querer bater neles a 1, só pra entender a estratégia. Praticamente todas as guerras vão acontecer... A gente vai só ficar em Shang Yang, é isso? Isso. Aí nós vamos bater neles até eles cansarem. Aí na hora que eles cansarem, a gente vai lá fazer Sijin Beijin. Ou... Mas Shang Yang, se a gente estiver defendendo e eles atacar... Se a gente estiver fazendo Sijin e eles atacar, a gente conta como agressor, correto? Isso, e é exatamente isso que eu quero ser. O que o meu exército tá como defensor, é esse o problema. Não, não tem problema. Deixa em errar aqui. Você só precisa fazer... Ah... Você só precisa... Tec 5, coisa linda. Tu pegou Tec 5? Caramba! Surgiu um maluco do nada aqui, e começou a pegar de volta a terra que eu peguei. O que? Deixa não, Vande. Mata ele. Ou faz isso, você pode dar um plano. O que você perdeu se a terra tava na tua posse? Surgiu um carinha e foi lá e desfez assim. Qualquer coisa eu te pago uma grana aí, se tiver muito apurado, Vande. Até sempre. Só tem dois empréstimos. Lá vai, lá vai. O negócio é quando aparece o símbolo ali, tô falindo, aí é apuro, entendeu? Aí, ó. Aí, aí foi bom. Ó... É... Eu deletei os meus exércitos também. Vou declarar a guerra. Ou ele te poderia vir, mas eu não vou chamar não, porque ele vai ficar perdendo um score, tá? E... E ele ganharia grana, então... É, não, deixa a grana só pra gente. A guerra... O Caos Bellic que eu vou usar, ele é baseado em batalhas, tá? Então... Assim, fique esperto. Não perca a batalha. Se você ver que Ming tá vindo em cima, você pausa o jogo, entendeu? Beleza. Se você... Se você quiser ficar... Em cima de Xinjing ali, ó. Xinjing, é. Pode deixar seu exército em cima de Xinjing. E... E vai dar certo. Vai ser bom. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. O que? Deve ser porque... A minha relação tá muito boa com a coisa. Não, é porque você é... Tributário. Você vai ter que cancelar seu tributário. Ué. Tu também não é tributário. Ué, tu não é tributário também. Não. Eu fui cancelando o negócio pra Ming ficar bravo comigo. Ah, eu só cancelei no último ano, cara. Mouse aí. Estraguei o rolê. Se você quiser... Se você quebrar o tributo agora... Lá... Ah... Você... Você vai poder... Cancel o tributário. Se você cancela. Então, mas... Então, mas... Então, mas... Então, mas... Então, mas... Tá. Deixa eu voltar. Mas se você cancelar, você vai poder... Perder estabilidade. Eu não sei se você tá afim de pagar. Ah, é. Um de estabilidade é de boas. Pra mim eu pago. Tá. Pode ser? Vou cancelar então. Pode ser. Não deixa um exército em cima aqui não, Senão você vai ficar exilado. É verdade. Pau em mim. Vou pegar um tributo aqui comigo. Deixa eu melhorar a relação com Void. Void? Prova relations. Ah, é? Fala nem se eu tô puxando o saco dos caras aqui, mas... Cancelou, Arkansas? Cancelei. Deixa que tu pode chamar já. É... Deixa eu só... Rodar aqui. O Alicia ainda vai formar aqui. Tem que esperar um ano, velho. Um ano. O lado do meio dele tá de múltiplo. Ele já tá em outubro, o Bande. Olha só. Ele já tá... Se você declarar guerra, tá de boa pra você? Eu? É. Deixa eu ver. Se você fosse declarar... Não declare. É só pra saber. Tá, não. Tá de boa. Você pode fazer isso se quiser. Tá, não. Não faça. Deixa eu... Uma coisa aqui. Eu vou ter que fazer mais um regimento. Vou fazer aqui. Vou ficar... Um acima, dois acima do Force Termit. Eu confio, Axe. Sim, nós podemos. Sim, nós podemos. Sim, nós podemos. Nós podemos. Nós podemos. É... Ok. É isso. Declarar a guerra. Show superiority. Não perca a guerra. Não perca batalhas, hein. Uhum. Eu vou te perdi. Vou fazer essa sija aqui. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Vai ser lindo, Arcanthus. Dá pra fazer que nem o Victoria. Que você bota meia dúzia ali. Aí os cara acham... Ah, tem 200 mil tropas. Ele vai pra cima e morre tudo? Não. Chateado. China é muito confiante no Victoria. É muito bosta. Ele fica só se suicidando lá. 200, 300 mil tropas. E morre, morre, morre. Morre, morre. Arcanthus, o enorme segredo é fazer sija nesse forte aqui. Quando você faz sija nesse forte, aí você deixa a Ming ficar vindo tirar a sija. Força de sepulcro. What? Pera. Me forçaram a cometer sepulcro. What? Como assim? Void cometeu o sepulcro. Void. Não se mata, velho. A rainha tomou conta aqui. A rainha é o quê? Quem é essa tal de rainha? Ah, velho. Cadê os negócios? Tô perdido aqui. Rainha 232. Regência. Ah, vai se... Perde o meu general do sija. Aff, velho. Podão. Podão. Tá vendo? O Shogun não tem mais o que fazer. Ah, vou mandar um cara fazer sepulcro. Por quê? Porque sim. Porque eu quero. Porque... We need a spectacular. Tá vendo ali? Que legal. Olha que lindo. Fica olhando, Arcanthus. Fica olhando, ó. Tum, tum, tum. Eu rolei mal. Eu rolei mal. Mas deu o stack wipe, lindo. É. É isso. Entendeu? É isso. Por algum motivo eu tô perdendo 2% a guerra. O que? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, na verdade é que ele tá te bloqueando, sabia? Aquele bloqueio lá. Eu? Ah, deve ser. Eu tenho um barcozinho lá, mas eu não consigo tretar. Não, não, não. Não treta com ele, não. Você tá tomando atrito, hein? Por causa de um exército. Tira um regimento pro lado, hein? Vamo lá. Mano, não acredito. O cara do nada, assim, tá... Ah, tô fazendo nada. Na verdade é muito mais. Tem que ter só 3 supply aqui nesse lugar. É muito baixo o supply. Ah, é que pra mim seria... Ah, sobe essas... Divido, exército. Coloca metade de Anzou e metade. Ah, vou botar 13 mesmo. Acredito nessas coisas, esse jogo não existe. Vai, Claro, ajuda aí a dar dinheiro, vai. Tá pegando aqui... Cara, 2% pra mim. Acabei de fazer 4.66 de War Score. Ele tá ganhando em 2%. What the fuck, jogo? Tem aqui diplomática. Bem, ele. Vou usar pra... Unior Exaltion. Ai, maldita 6. Lá de trás. Vai demorar infinito. Sight. Quem são seus inimigos? Void, eu posso fazer aliança com a Chicago? Ah, acho que sim, né? Por enquanto. Pra sempre. É bom. Pensa só. Eu faço Call to Arms, Ming invade aí, detona tudo e você tem passagem livre. Por que que Ming invade aqui? Ah, ali eu já não sei. Eu pensei só na outra parte do plano. Pronto, ganhei um general melhor agora. Tomar banho. Opa. 15 de Army Tradition. Aí sim. Como é que tá a relação aí, galera? Deixa eu ver. Ainda vai dar. Tá novembro, né? Tem que esperar. Tem que esperar. Foram três. Sim, ó. Ming arregou que não tá mandando os caras pra cá, velho? Os caras tá com medo, velho. É, ó. Tá invadindo os caras, tá doido? Ming tá correndo e gritando ali. Ai, ai, socorro. Ah, dezembro. Deixa eu até olhar. Aí, de boa. Ming tem 85k de exército. Eles não querem ninguém atacar. Não quer vim. Tá vendo, Wade? É assim que coloca pressão pros caras, entendeu? Bora. Você vai querer pegar alguma dessas províncias aí? Ou fica pra mim? Hum, essas aqui que são manchu. Tá vendo que umas aqui que são manchu? Eu iria querer. É, as duas aqui. Ó, fiz coisa ali. Eu vou... Vou ter que ficar pagando a manutenção desse negócio agora. É inimigo de Tokugawa Shiba. Agora, olha só. Ming vai vim. Ele vai querer desfazer essa siege aqui daqui a pouco. Iba. Pera, deixa eu fazer raze o artex aqui que tá foda. Uno. Medo de topar com o Ming aqui. É, eu tô chegando mais atrás aí, se precisar. Só não fica perto do forte ali, tá? Porque é... Porque é... Por quê? Eu exatamente quero que Ming vá pegar a Shen Kiang lá. Hum. Que eventualmente ele vai. Ele não se aguenta. Mas ele vai ali, ele vai ali. Agora eu quero ficar em Yong Ping. Se quiser ficar aqui pra me dar a sua parte. Beleza. Tô indo aí. Eu preciso fazer esse forte aqui. Esse forte aqui vai demorar um zilhão de anos pra cair, tá? Vamos lá. Se eu levar a sorte? É... Não vai não. Cara, Ming tem 85k de regimentos. E ele tá tremendo de medo pra vim atacar. E cadê ele? Não dá pra entender essas coisas, né? É porque ele sabe que não aguenta, né? Meus amigos aqui do Japão estão sofrendo várias rebeliões. É bom pra você. Essa guerra aqui você consegue pedir o quê nela? Consigo o quê? Nossa, quebrou aqui. Olha que coisa linda. O que dá pra pedir aqui nesse tipo de guerra? É... Dinheiro, reparations e... Dá tudo. Esse Caus Belly é tudo. Só que ele é um Caus Belly que a maior parte do score vem de batalhas, entendeu? Acabou? Aham. Olha lá, ele tá juntando. Acho que ele vai mandar daqui a pouco. Vai nada. Nossa, ele veio mesmo? Que louco. Que louco. É muito frangão o exército, cara. Meu Deus. Viu, Arcandos? É assim que você ganha de Ming. Ming não era um P? Totalmente. Nunca? Olha aqui como ele tá um P. Eu não consigo ver. Você não consegue ver, né? Tem... Tem um cara de 161 de desenvolvimento derrubando Ming agora. Cara, se a gente pegar Beijing vai ser engraçado, porque... Daí eu nem quero ir pegar outro... Forte. Seria interessado. Tem um clã com a bandeira rosa que quer amizade comigo. Aí não, né? Nossa, tem amizade aí, ó. E agora? Qual é o plano? Tá. Agora... Eu acho... Eu vou fazer seeds em todos os lugares que forem farmland, saca? Você pode vir fazer seeds também se quiser. Eu te ajudo a combater. E se ele voltar por acima do forte, a gente vai no forte. Eu vou ficar dando suporte aqui, na verdade. Entendeu? Pode fazer seeds ali embaixo, porque se ele for em você, eu vou em cima. Peraí. Tá vindo, tá vindo. Ai, ai. Vocês têm barco? Tô indo aí, tô indo aí. Vocês não conseguiriam vir. Eu tenho barco. Eu tenho barco, sim. Eu consigo chegar aí. Inclusive tava pensando em declarar guerra nesses caras do sul aí. Aí o Japão... É, se eu declarar guerra no imperador, e der um pau no imperador... Aí eu chego lá... É, mano, só o imperador. Pronto. Pega o capitão dele e já era. Mas acho que se eu declarar guerra numa Chicago, tu vem junto automaticamente. Entendeu? Mas eu posso trair ele, eu acho. Ou você vai lá, bate um monte de exército nele... Pô, onde que você foi, Waka? Calma, você já venceu. Eita, preula. E agora? E agora? Vamos pra Beijing? É, deixou aí na frente. Me chamaram pra guerra aqui. Ai, que horror aí. Aí, pode vim. Aí, droga, já tá indo pra outra província. Mouse, espera um pouquinho. Tá, eu vou esperar um pouco. Você chega dia 5. É. Aí. Eu vou ir... Não, deixa eu chegar primeiro. Dia 19. Tu vai quando? Dia 13. Dias 13. Tá, então tá bom. Tá de boa. Eu preencho o Combat Witch, tá de boa. Esse cara aí vai tomar um couro aí. Com certeza. Tomar stack wipe se ele não chegar. É, delícia. E tá vindo os outros. Olha lá. Ah, que delícia. Morrendo em prestação. Ah... Ô, Ming. Sorry. O cara tá comendo a China e eu tô comendo de japonês aqui. Aí não rola. Pô, mas japonês não é melhor? Agora eu vou precisar da sua ajuda pra fazer sijo nos caras, tá? É, eu tô indo em Luan. Se você quiser fazer em Dantong aqui, seria bom. Dantong. Vamos para... Ai meu Deus! O cara aqui... Tem bastante exército. Ele tá indo pra Jinão. Por enquanto eu não vou desmantelar as minhas. Caramba, já tem 43 o A-Ware Score. Uh, ele tem 40 stack aqui, ó. Toma cuidado. Toma cuidado, toma cuidado. Toma cuidado. Fica aí. Ai droga, onde eu tava indo? Já firmei. Eu consigo sair. Eu consigo sair. Ah, tá. Completa. Ganharam destabilidade. Manda. É... É melhor não ficar aí que eu não luto bem, tá? É. Pode voltar pra Zending que eu vou pra lá também. Zending? Beleza. Ô, louco, você tá frangando pra... Pra China. Vocês tão com medo da China. É isso mesmo? Nossa, vai vencer ainda. Sozinho. Eu rolei muito bem. Sozinho. Sozinho. Ele ia vencer. Eu concluí uns caras por 3 de choque ali, hein? Tech 5, né? Mas... O fato de eu ser horda, dá nisso. Tem que fazer siege agora. O problema é que ele não tá dando espaço pra fazer siege. É isso. É isso. É isso. Tá bom. Eu tô capturando a capital deles. Dane-se. Será que o meu general, ele não é bom em tais. Nossa, sério? Meu tinha 4, hein? Meu tinha 4 de choque. O meu tinha 4 de choque. Tá vendo? Tão me deixando de fora aí, excluindo negócio. Meu tinha 4 de CG. Eu vou usar um negócio aqui. Um, dois, três, quatro. Vou ser manpower. Espera aí. Hmm... Armidrivo zero, né? Deveria estar treinado meu exércitozinho aqui. Cara, eu tô apertando barra de espaço aqui sem parar pra... É que o barra de espaço não funciona pra mim. Vou botar o negócio lá. Olha lá. Você precisa de ajuda aí? Acho que vou precisar sim. Você vai querer lutar contra eles? Ou não? Bora. Geraldo duas estrelas. Eles vão tentar atirar Beijing de novo. E a gente vai pra cima deles em Beijing. Ó, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Ah, pausa. E aí, você vai querer vir ou não? Ele ainda não travou. Deixa ele travar o movimento e daí eu... Aham. Beleza. Esse cara não vai travar o movimento? Arrego! Caralho! 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 O que que eu faço assim? A famosa burocracia do exército. Caralho! 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 mais 10%. Influência Bush menos 10%. Ah, mas o teu é diferente. National Manpower mais 15%. Hum... Manpower é muito bom. Vamos lá, então. Mas eu não sei se vai mudar muita coisa pra ti aí, sabe? Você tem pouco Manpower. Agora já foi. Se não muda agora, no futuro vai mudar. É. Ó, acho que ele vai vir agora, Waka. Ó, veio. Waka! Sorry. Peguei. Aí. Game World War score. Nossa, é... Uuuh, é que tem 100 mil soldados. E aí, vazar? Pausei. Vamos pra onde? É, definitivamente, os caras rolaram 7. Vamos pra trás de Beijing. Qual é lugar pra trás? Vamos lá pra Geizou lá. Geizou? Não sei na que é Geizão, mas vamos lá. Segue o Waka que você encontra. O Waka mandou a gente pra Geizou. Vai, vai dar certo. Vai dar certo. Confia na Cal. Ai, ai. Só vai pra Geizou com o Waka lá. Nunca deu errado. Nem deu certo, mas... Pô, Rekan. Pior que eu não tenho. Não tem essa batalha, não. Ficou ruim. Mas perdemos, né, velho? Mais uns stack wipe lá e vai dar certo. Pronto, mais um cor. Pegar um... Opa! Discipline guy. Aí sim. O cara... O cara tá fazendo city com 60 mil salvados. Caramba! Aí tá um cara que tá com medo. Tá. Caralho. Já que ele só vai perder soldado e a gente consegue chegar lá ainda se quiser. Eu vou chegar em... Yang... 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 Vamos. Ele se aproveitou da minha nobre. Caralho! O Bushinho aqui tá com 74% de influência. Tá bom, né? O Bushinho. Ó, tô conseguindo pagar os meus empréstimos. Tô felizão aqui. Arcanto, você vem aqui que não é bom. Realmente começando a fazer uma graninha. Você vai querer lutar? Lógico. Os caras não ganham também. Peraí. Eu vou por cima. Aí, quando quiser ir. Peraí. Ah lá, que beleza. E o que que eu chego? Eu chego no dia 30 de janeiro. E tu? Eu chego no dia 27. Espera mais... Espera mais... Vai depender muito do roll. Bom, meu janeiro é um 4x4. Não é possível. Pode vir. Pode vir. Deixa eu ver como tá. Egressive Expansion. Então. Ah, e quando os caras tão 41 ainda, tá muito ruim pra dar aggressive expansion? Ou já dá pra ir, será? Ele tá muito... 41 de bom. Ah, não é possível que a gente vai perder. Não, a gente vai vencer. Nossa, mas foi muito do rito. 17 de war squad. 17, caramba. Isso é uma batalha de humilhação. Deixa eu te pedir uma guerra separada aqui e deixar o Aka sozinho aqui, rapidão. Pode te pedir, se você quiser. É certo. Se você der já, se já der pra você pegar dinheiro, alguma coisa assim, pode pegar. Não, não. Tô de boas. Mas vê aí se dá. Agora eu fiquei curioso. Eu acho que quem tem um war squad é você, na verdade. Eu não sei onde é que eu vejo isso. O meu war squad separado. Chiba, chiba. Tem uma gaua. Deixa eu deletar. Tem um pra cá, um pra cá. Tem shiba com S e tem shiba com C. Cara, Ming tá mandando um tratado de paz, tá? Tá me cedendo um monte de província aqui. Falando, pelo amor de Deus, socorro. Desculpa. Foi mal aí. Deixa eu ver o que eu consigo pedir. Não consigo fazer nenhuma paz com ele aqui, separado. Eu vou passar a Beijing pra você. Beijing no ombro. O duro é que eu teria que fazer siege de novo. É, teria que fazer siege, porque já tá com 3 mil de warso. Acho que não vale a pena. Pode pedir paz aí, junto aí. Se pá, a gente pega algumas províncias, não sei. Seria tão bom se a gente pudesse pegar Beijing. Será que ele dá pra pegar Beijing? Tô vendo aqui se dá. 4 províncias, 5 províncias que eu teria que pegar, né? Não sei. Cara, até... Até daria. Só que daria um certo trabalho. Vou fazer uma guerra de humilhação aqui. Só pra subir os bagulhacos. Vamos fazer mais uma siege aqui. Espera aí. Os caras estão batendo a gente na minha. Eu vou ficar próximo. Ele já vai subindo. Aqui siege não sobe no score nenhum com esse sequestro, mas é praticamente nenhum. Que isso? Declarou guerra em quem? Como? Mas charge. Você declarou guerra em Kono? É, não podia não. Ah, não. Só para. Pegou a gente surpresa. Não avisou, não avisou, né? É só de guerra de humilhação. Não sei se não, mano. Preciso fazer uma pra Age of Discovery. Deixa eu ver. Humilhar um rival. Sociedade Feldaus. Daqui se virasse imperador, virasse fascina. Large City. Essa aqui é mais complicado. Tem que gastar um monte de development. Oi. Vamos continuar com a guerra aqui mais um pouco? Como é que você está? Deixa eu ver como é que eu estou, na verdade. Eu já estou devendo. Eu estou de boas. 10 do caso. 5 empréstimos. Total de 410. Eu estou com um empréstimo só. Eu estou de boa, na real. Estou bem de boa. Vamos continuar. Não tem por que parar, não. Frango. O quê? Frango. Agora eu consigo pedir paz, separado, mas sem levar nada. Paz, separado, sem levar nada. Se você conseguir pedir paz, só por dinheiro que seja, pode fazer. Olha, tem um exército ali dando mole. Está indo para onde? Não, mas não vai dar. Deixa eu ver quanto eu ia conseguir para pegar toda a grana dele. Não, não ia dar. Está muito longe? Muito. Eu não tenho 10 vivos. Vou batalhar mais uma vez. Espero que não seja uma trepa. Espero que não seja uma trepa, porque pode ser que seja. Eu estou ainda aí, qualquer coisa. Não, realmente não era. A ideia é animal mesmo, estúpido o suficiente. Estou sem mim em power. Já? Eu tenho um K ainda. Oh God, oh God, oh God, oh God. Caramba. Você já foi? Travou? Não, né? É pera da China. Deixa eu reunir os exércitos aqui de novo e pegar eles separados de novo. Vamos mandar lá para cima? Rola ou não? Pode mandar. O cara está travado lá para baixo. É farmlands. Pode mandar. O processo é muito mais rápido, cara. A horda no começo realmente... Ah, é totalmente OP. Nossa, que diferença no Victoria 2. Você vai passando pelas províncias que não pertencem a você. Cada província que você passa é 10% que morre. É horrível. Aqui você vai andando de boas. Não, não dá para ir. Não, não dá para ir. Não, não dá para ir. Ele cancelou. Eu mandei subir só para bait e ele cancelou. Não dá nada. A gente está bem ainda. Não dá em força lá não. Deixa que lá morre. É, eu estou ligado, estou ligado. Só estava quebrando o mouse aqui para recuar. 3 de War Score. Tem um herdeiro administrador. Não sei se isso é bom. Acho que ele vai tentar fazer side em Beijing. A gente pode ir lá bater nele. Deixa ele lá preso um pouco. Ele vai ficar preso lá fazendo siege e tal. Enquanto isso a gente aproveita e faz siege aqui embaixo. Não, rapaz. Oito caras estão conseguindo pegar minhas cidades. Up. Up. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Porque aqui tem o War Score que falta. Up. Mercantilismo. Os caras vão ir para cima de você? Não. Está descendo. Dá para pegar ele separado aqui, na verdade. Você quer o que comande para pegar ele aqui? Pode ser. Pode ser. Beleza. Creio. Eu acho que ele provavelmente vai vir para defender, eu acho. Ou não. Ah, ele vai fazer ainda mais burrice, porque ele vai tirar os 15k de lá. Não, aqui eu venço sozinho. Eu vou pegar esse cara. Você vai mandar ele, né? Boa, Ming. É isso. Aê, peguei. Adoro esse War Score. Basicamente é isso. Ming vai levantando exército e a gente vai arrebentando ele. Ah, tem mais um 15k aqui. Você consegue vencer aí, né? Eu vou mandar, por ver das dúvidas. Não, não de boa. Ah, eles vão pegar meu castelinho também. Desgraça. Não está dando mais War Score para as batalhas. Não. Cancelou. Chegou no máximo. É. Caramba, está tão perto deles aceitarem o War Goal que eu quero. Ah, vamos levar um pouco mais aqui, né? Pelo menos pegar as províncias aqui, ó. Deve dar alguns pontinhos a mais. Se eu tirar o War Reparation, dá para eu pegar. Eu vou tirar o War Reparation. Certeza, o War Reparation é uma grana boa. Vê se você consegue fazer Pass separada. Olha aí. Onde é que eu vejo quantos pontos eu tenho individualmente? Quando você vai lá na Pass, quando você vai lá fazer Pass, fica lá em cima o War Score. Eu tenho 0%. Eu vou ter que te passar as províncias. E tipo, eu não consigo pedir nada porque eu não tenho mais de 10, sabe? Se passar as províncias, vocês vão perder tudo. Depois vai ter que pegar tudo de novo. É. Não, mas espera assim. E eu não vou estar na guerra. Mas, espera aí. Qual é o plano que a gente vai fazer aqui primeiro? O plano é... Deixa que eu... Pega a grana. Eu vou pegar as províncias aqui, vou fazer Rays e vou passar elas para você. E eu vou ver se eu vou ficar com alguma coisa aqui para liberar a vassala. Não, cara. Qualquer coisa, então... Não é mais fácil você pegar a grana. Pronto. Sem arriscar. Porque senão, capaz, você pode tomar a revera-volta aqui, né? Você acha? É. Por mim, está tudo bem, cara. Não precisa ter um dinheiro assim, não. Mas é que é bom. Vai dar... Vai dar... Para você vai dar só 600 Ducatos. Para mim vai dar 1185. Ah, por mim está ótimo. Bom, então beleza. Vamos dar essa paz, então. E eu contando aqui 5 Ducatos. Da hora, vida. Olha o que aconteceu com o Ming. Mingou. Mingou. Deixa eu mandar um presente aí para as vifas. Caramba, nerfaram bastante em mim. O que eles fizeram? Antigamente ele era uma merda. Aí depois ficou fodão. Caralho, agora eu estou rico. Tá bom essa grana aí? Eita, bom. Antigamente, eu vou... Ah, e agora vocês quebraram ele em dois. Eu vou te dar... Eu vou te dar... O que não é meu core aqui, só. Tem... Seria a... Hai-Sheng. Quando vocês pegaram a capital da China, velho? Na verdade, tudo é core teu, não é? Não, não. Beijing e Yongping não é. Vou te passar eles. Beleza. Isso aí é a borda, não vai ficar conectada. Você deveria ter feito paz separado. Eu marquei. Por quê? Mas tudo bem, tudo bem. Porque daí o seu tratado de paz ia durar quatro anos. O meu tratado de paz e o seu agora vai durar eterno. Três anos. Três anos. É. Um. Pode duas ainda. Deixa eu te vender a província aqui. Será que eu vou conseguir, né? Tem essa. Talvez eu não consiga. Deveria ter olhado isso também. Onde vem de província mesmo? Isso é o province. É o province. Eu acho. Consigo, consigo, consigo. Deu certo aí? Deu. Deixa eu te vender Beijing também. Deixa eu esperar. Dá pra soltar um vassalo bacana aí, viu? Dá. Yum. Se pá, eu podia soltar ele mesmo, né? É. Eu acho que vale a pena. Na real. É. Dá pra pegar um monte de província. Nossa. Bastante. Acho que eu vou fazer isso. Só esperar que eu vou dar a última província. Yum. Só que não dá... Não, já solta ele e fica com Beijing pra você. Beijing é muito bom pra você passar pro seu vassalo. Então, Beijing fica pra mim ou pro vassalo? Pra você. Solta o vassalo agora e fica com Beijing pra você. Entendeu? Vamos lá, então. Bota um state ali em Beijing de clero e já era, né? Aí, pronto. Aí, agora eu vou te vender a província. Beijing. Ainda não dá. Tem que esperar um pouco. Pequeno Boer Gore, mas tá ok. Dá nada. Nada. Tranquilo. Tá lindo isso aí. Tá. Paguei todos os meus empréstimos. Coisa linda. Ô, ô, Akra. Eu precisava de umas províncias Tengro. Se tu pudesse me dar depois de passar. Tengro? É, porque aí eu consigo humanizar ela, tá ligado? Quanto que eu preciso? Depois eu vejo isso. Eu não tenho acesso militar com o seu vassalo da base. Ah, vassalo troll. Eu tenho meus barcos aqui. Talvez tu consiga reutilizar por eles. Totalmente troll o negócio. Você consegue usar os meus barcos? Você consegue usar meus barcos, será? Não tem aquela parada de vender barco também? Vender barco? Tem parada de vender barco. Geralmente tem. Não, mas vamos testar o negócio aqui dos barcos. Vamos mandar lá. Ver se tu consegue usar. Vamos encerrar? Já tem quase 40 minutos. É isso aí. Esse episódio foi legal. Pelo menos pra gente aqui, né? Falou. Até mais.